Ora bem, estamos na Tailândia, um bocadinho fora do centro de Bangkok, capital, estamos aqui no dito mercado flutuante, onde se faz compra e venda, onde os turistas aproveitam para tirar fotografias e também comprarem algumas coisas muito inflacionadas que esta gente pobre, que esta gente pobre tem, mas com uma alegria de viver impressionante, mas que é gente pobre. A Tailândia, neste caso por aquilo pouco que a gente conseguiu ver em Bangkok, é de facto uma zona muito discrepante, em que por um lado há muita gente que vive sobrevivendo, vivendo para cada dia e há outra parte, que vive muitíssimo bem. A pobreza por um lado e a ostentação por outro, uns que comem na rua por um euro e meio, diziam-nos à nossa guia e a guia que o seu prato favorito era arroz de pato, que se compra na rua por um euro e meio. É esta a mostra da Tailândia que não aparece no turismo, é esta a realidade de um país muito pobre, em que até inclusivamente nos grandes centros e particularmente em Bangkok, os cabos da eletricidade, está tudo à vista, tudo amontoado, é o desenrasca, é o desenrasca. Foi aqui a reportagem, junto de um emblemático mercado flutuante, mas que é fundamental também ver o reverso da medalha. Vem ver o reverso da medalha. Agora, você usou mais, óleo de mas, óleo de fruto de salas, óleo de soia, óleo de soia, tem várias variáveis por aí. E vocês usam mais oliva? Oliva, churrosol... Eu vou mostrar efetivamente...